Olá, gente. Vamos continuar. Se eu não me engano, o rapaz está aqui. Eu posso ver se ele pode correr e consertar o carro do meu colega. Olha aqui. Você está tendo um dia agitado, né? Está tudo bem. Eu estou terminando aqui. Eu reparo e vou para... Já terminei. Você trabalhou duro. Não é nada. Estou trabalhando. Estou pensando em ter um hot pot woof woof em casa e isso faz tudo ser bom. Bom, e agora? Ah, ok. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a Cotton Game por... pela chave da demo key para que eu possa jogar a demo aqui no meu canal. Eu queria agradecer, mais uma vez, a Cotton Game pela chave da demo para eu poder testar. Ah... Ih, meu Deus. O que é isso aqui? Olha quem encontrei de novo! O mestre das linhas, das cordas, é claro. Você conseguiu o pão? Isso é ótimo. Nós ficamos sabendo que só tem uma quantidade mínima de pães, então... A gente nunca ia conseguir. E amanhã eu tenho que acordar cedo? É difícil dormir quando você está trabalhando... Viajando. Você pode falar para o seu filho ficar quieto? O barulho está me deixando louca. E aí a gente está me deixando louca. Filho, a gente não falou para não irritar sua mãe? Mas eu ainda quero me ir no barco. Pô, pai. A gente não acabou de sair do parque de diversões? Ah, senhor, se você quiser comprar pão, por favor, entre na fila. O senhor Seven me mandou perguntar. Oh, senhor Seven, por que tão atrasado hoje? Eu não sei quanto tempo ele vai esperar. Eu tenho que perguntar à cozinha, mas eu não posso ir agora. Por que você não vai na cozinha perguntar? Você tem que ir ao vestuário, se trocar por uma roupa de chefe, ou se não, eles vão te expulsar. Toma. Não é isso contra as ruas? Ela realmente me deu a chave para eu poder pegar a roupa. Espera. Não, não tem nada para combinar aqui. Vamos virar chefe, então. É o jeito. Que roupinha bonitinha. Ele com a malinha. Não me deixe ver você ir para a viela de novo. Quem é que vai fazer isso? Você não é o chefe, então não pode falar o que eu vou fazer. Não quero falar contigo. Ei, parada aí. Eu estou falando com você. Usando uma roupa do... Do... Do staff? Ah. O chefe pediu para você ajudar, né? Sim. Sim. Sim, é. Então vem logo. Estamos com muito ocupado, seu chefe. Claro. Tony. Não, finja que não me escuta. Eu não falei para você pegar esse pão. Ahn... Ih, Jesus. Qual a temperatura? Você realmente acha que eu sou um... Motoboy, é? Mentira. Motoboy é só com moto. Você acha que eu sou um... Garoto de entrega? Quem você acha que está mandando? Quem é você aí? Por que você está usando o nosso uniforme? Ah, você é... Ahn... Eu... Eu... Eu sou um novo aprendiz. Ah, já que você é um novo aqui, então essa tarefa honorável é sua. Toma. Pegue esse pão e dá para o dono chato lá fora. Pode deixar. Com licença. Estou no banho. Terminar, nossa vida vai brilhar e vai... Com licença, vai. Fie esse pão onde o sol não bate. Para cá? Para ela que eu tenho que dar? E aí, como está? Tem pão pronto? Toma. Saindo, saindo. O pão está aqui. Finalmente. Senhora. Ah, é uma mulher. Fizeram me... Nossa, olha quanto pão que ela comprou. Eu espero que volte sempre. Ih, agora uma peituda. Jesus Cristo. O que eu posso fazer? É... Eu quero... Uma torrada e um pão de mertiolo. Claro, senhora. Tudo bem. É... Uma torrada. Um pão de mertilo. Entendi. Ih, Jesus. Lá vou eu. Vamos lá, né? Então vamos fazer uma torrada, um pão de mertilo, sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Ei. Vamos embora. Rápido e faz um pão de mertilo. Qual o problema com o pão de mertilo? Cadê o pão de mertilo? O que está acontecendo? Quanto tempo vai demorar? Você deveria perguntar ao Tony. Ele que está aí, ó. Lento. Ah! Ah, mano. O fusível. Mas que coisa, Tony. Estamos sem luz? Você fez alguma coisa lá atrás? O que isso tem a ver comigo? Eu não fiz nada. Então faça alguma coisa. Está cheio de clientes lá fora? Ai, que dor de cabeça. Olha, eu vou deixar isso para vocês. Ah, é o... Ah... O fogão não vai funcionar. Ei, não pare de trabalhar. Não pense que pode parar, ok? Temos... Só porque a gente está sem pão. Está sem energia. Ah, muito fácil para você falar. Eu não sou igual você. Você só gosta de ficar falando. O que você está resmungando aí? Ao trabalho! Deixa eu tentar ajudar eles lá. Você sabe consertar uma caixa? Será que eu tenho que falar lá com o Tobiq? Então eu tenho que falar com o cara lá. Vamos lá falar então com o senhor lá fora. Bom, já que eu não tenho nada para jogar fora, então vamos embora. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Basta estar lá no... Consertaram coisa lá, né? Quem é você? Olá, madame. Hum, grossa. Eu, hein? Quando vamos terminar, nossa vida vai brilhar e faz... Blum, 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 blum. Ah, que bom que você ainda está aqui. O... O fusível lá no Bernini ia... Foi de... Foi de base. Eu acho que isso tem a ver com a caixa de fusível lá do Black Allen. Eu sabia que esse fusível não ia ficar muitos dias. É, hoje já era. Eu não tenho nada. Já que está ficando escuro, por que eles não podem sair antes? Está cheio de cliente lá esperando. Ih, eu já acabei. E vou comer hot pot para o jantar. Eu não consigo esperar, não. Ah, não vá. Você é a estrela de Tobic. A estrela de Tobic tem que parar, né? Bom, já que é assim... Já que é assim... Então, com licença. Com licença. Ó. Ninguém mandou deixar aberto. Ninguém mandou deixar aberto. Eu realmente desejo que esse jogo tenha o Brasil e o Português. Seria tão incrível. Não abaram um fusível? O que é isso? Ele cai Ah, se você tenta usar A gente tem que achar uma forma de prender ele, mas como? O que eu posso fazer? Eu ainda não vim para cá Hã? Tem algo faltando? Ah, tem Entendi, mas tudo bem Ah Uh Oh Oh Oh, está bem melhor agora Eu estava tão desconfortável Foi você, né meu bem? Que botou aquilo de volta Toma, dois vouchers Considere um obrigado Muito obrigado Deixa eu ver se eu consigo Usar o barbante agora Eu vou surtar, vou bater uma porrada nessa mulher Ah Oh 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 Agora foi Vamos voltar lá pra fazer pão Fazer pão Finalmente Agora sim, desculpa hoje Cara, na próxima eu vou te mandar Uma Vasilha Uma caixa de morango de graça Nossa Que bom que tá em tempo, né, amigo? Definitivamente Atrapalhei seu dia? Você tá com sorte Nós tivemos um ajudante júnior aparecendo Nossa, parece tão sério Hoje eu vou comprar um Um drink pra você Dois drinks não vão ser o suficiente Ah, vou poder voltar A luz voltou Então a gente pode terminar Bora, ao trabalho O gordo não trabalha com uma beleza Ele não pode nunca pegar uma oportunidade De tomar De ficar quieto Ah Você acabou com o pão? Eu não quero ter que falar de novo Eu não termino o pão, meu pai Fala aí que eu faço Eu faço pão Ninguém me fala como é que é pra fazer o pão Como é que é pra fazer o pão? O senhor Benini tem um homem estranho Ele fica com raiva facilmente Nosso chefe é um perfeccionista Não importa o que a gente faça Ele sempre tá reclamando Se você fizer alguma coisa errada Talvez você Tá pedindo pra ouvir Como é que faz o Blue Blair Bed Pois é Uma 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 colher de Farinha Um ovo E um pouco de açúcar Mistura Pressiona Coloca um pouco de Blueberry Butter E aí Bota E shape Bota na forma Bota no oven The perfect temperature For 40 minutes E qual seria a temperatura perfeita, meu filho? Então vamos lá Ah Isso aqui não é flower, não? Ah, isso aqui é flower One flower One flower Uh Puga One egg One egg Mix Flatten Flatten Blueberry Butter Mix, 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 mix Put it in the baking pan Oh, meu Deus Oh, meu Deus Como é que eu faço para aumentar? Por que? Oh. 40 minutos. Oh, foi fácil. Você acredita que eu não conheço? E tome o mirtilo, e tome o mirtilo. Finalmente, senhora. Aqui, seu pão. Volte novamente. Ah, Sr. Seven. Por que tão atrasado hoje? Eu pensei que não viria. Eu estou um pouco atrasado. Eu deveria... Eu venho aqui nos últimos 20 anos. É. Às vezes, é difícil mudar um hábito. Mesmo que a mãe do Sr. Doug não esteja mais aqui. Uh. Eu estava tão ocupada hoje. Eu esqueci de reservar um pão... Um pão arco-íris para você. Sem castanhas para você. Sem? Ah, o que eu posso fazer? Vou ter que pedir ajuda à cozinha de novo. Espero que eles tenham. Ah, que má sorte. Você pode me fazer um favor? Claro. Ah, e acabou. Amigos, obrigado por experimentarem o nosso jogo. Está bem no início. E nós pedimos qualquer comentário e feedback de você. Então, por favor, poste sobre os seus pensamentos e de sugestões. Eu tenho que dizer que eu realmente, realmente gostei. Eu realmente gostei. É um jogo muito interessante. Eu estava jogando por horas sem prestar atenção. E eu gosto de fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Você tem todos esses pequenos detalhes, pequenos coisas. Eu amo que quando você tem um jogo que você vai fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu acho que tinha uma possibilidade para mim fazer algo em um museu. Mas eu não fiz isso. Foi uma escolha, sabe? Mas se vocês continuem a ter questões não esquecidas, eu acho que seria melhor. Porque eu odeio quando você tem tipo... Oh, você perdeu a oportunidade de ter questões porque você continuou a história. Eu não gosto disso. É o que eu estava falando. No caso, tipo... Eu adorei a demo. Eu fiquei jogando. Não prestei atenção no tempo. Mas... Eu falei para eles que eu gosto muito do fato de... Dessa... Desses... Jogo. Eu poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, né? Tem uma linha de raciocínio. Mas, por exemplo, tinha alguma coisa provavelmente lá no... No parque de pessoas que eu podia fazer que eu não fiz, mas por escolha. E aí eu... Se eles mantiverem essa situação de você não ter... É... Coisas que você vai perder. Tipo assim... Ah, você continua a história e agora você não pode fazer mais. É muito ruim isso. Mas se eles continuarem dessa forma... Então é isso. Obrigado de novo, Cotton Game, por... Para a... Para a demo. Eu vou esperar para o lançamento completo. Porque é incrível. Mais uma vez agradecendo ao Cotton Game pela... Pela aqui da demo. E é isso. Nos vemos na próxima. Bye bye!